Do 11 a 14 de julho, Vila Flor recebe mais uma edição da Expo Vila. Quatro dias de mostra e venda de produtos regionais e é claro, festa à mistura. Comigo tenho o Sr. Presidente Pedro Lima. Sr. Presidente, este ano mais de 200 expositores há de realçar que metade são do Conselho de Vila Flor. Exatamente. Temos expositores que representam o melhor que há em Vila Flor. Nomeadamente a nível de produtos. Temos o vinho, o azeite, queijo, enchidos, amêndoa, etc. Tudo aquilo que é de melhor em Vila Flor. E também uma montra do nosso associativismo, da nossa cultura, da nossa arte. Os nossos artesãos também estarão em peso na Expo Vila. Pronto, são 100 expositores que é expressivo para uma vila do nosso tamanho. Que tem realmente grandes pessoas que desenvolvem as suas áreas ao mais alto nível. Tanto é que alguns dos expositores, muitos deles, são galardoados. Foram recentemente, a título de exemplo, galardoados na Feira Nacional de Agricultura em Santarém. Com medalhas de ouro, no azeite, medalhas de prata, nas alheiras, nos enchidos. E os queijos também têm-se revelado sempre no patamar mais alto da classificação a nível de medalha de ouro. Quais são as novidades deste ano do Sertame? As novidades do Sertame é que temos bastantes mais expositores. Portanto, temos 200 expositores, que já é notável. Temos algumas alterações a nível estético da feira, que todos vão notar. Portanto, tentamos e continuamos numa melhoria das condições, da imagem, da dignidade do Sertame. Porque é o nome de Vila Flor que, acima de tudo, está aqui em Montra. São os produtos, são as nossas tradições, a nossa cultura, a nossa arte e artesanato, que fica aqui patente. Temos também uma participação que eu acho que é sempre de destacar, por falar em arte, na arte de cantar. No dia 5 vai decorrer em Vila Flor o terceiro Festival da Canção em Cantar. E o vencedor ou vencedora desse evento terá uma primeira parte no palco da Expo Vila durante os 4 dias do Sertame. Podemos dizer que todas ou quase todas as associações estão envolvidas? Sim, as nossas associações são muito dinâmicas. Temos muitas associações a nível de desporto, a nível de cultura, que fazem questão em participar na Expo Vila, porque também sentem isso. Também sentem que a Expo Vila é onde Vila Flor se mostra. Principalmente, se mostra a nível de quem nos visita, do distrito, a nível nacional. O nosso programa está recheado disso, está recheado da participação dessas associações diariamente. E temos também DJs residentes, portanto, DJs da terra, que também gostaria de sublinhar aqui. Portanto, a todos os níveis temos a participação de quem é de Vila Flor. E, em nossa opinião, pensamos que a Expo Vila já atingiu esse patamar, esse patamar de notoriedade. Qual é o investimento do Sertame? 348 mil euros. O retorno supera ou ajuda a superar? O retorno, o impacto direto na economia, o ano passado, estimou-se em 1 milhão de euros. Portanto, isto é o impacto desde o dia 1, desde o dia em que se começa a montar o Sertame, até o dia em que se desmonta a última peça, digamos assim, do Sertame. Portanto, é um impacto notável, não é um retorno para o município, é um retorno para o concelho. Alojamentos, restauração, lojas, cria muito movimento. Evidentemente que o maior movimento são nos 4 dias do Sertame. Aí sim, e também por via das entradas e dos espaços, portanto, o aluguel dos espaços, dos expositores e dos bares e da restauração, temos um encaixe financeiro direto. E agora qual é o custo do bilhete? Os bilhetes variam. Variam, portanto, sexta e sábado têm um preço um pouco mais elevado, 8 euros, mas também temos o PAC para os 4 dias, que é 15 euros, portanto, reduz substancialmente o valor do bilhete. E também temos um incentivo à família, nomeadamente com os PAC Família, que são 2 adultos e 2 crianças. Podemos mesmo dizer que vamos ter 4 dias de feira e grande festa? Sem dúvida, vamos ter, acima de tudo, uma montra de Vila Flor, onde quero continuar sempre a destacar, que são os nossos produtos, é a nossa cultura, o nosso artesanato, que está em primeiro lugar, as nossas associações. E claro, onde há uma montra, também tem que haver festa para atrair as pessoas e para mostrar a dignidade que o evento tem. No dia 11 de julho sobe ao palco Rita Guerra, no dia 12 Diogo Pizarra, No dia 13 o popular artista Tónio Carreira e no dia 14 Sara Correia. Já sábado, 11 a 14 de julho estão todos convidados para visitar o Conselho de Vila Flor, para visitar a Expo Vila.